Oração a Nossa Senhora do Desterro Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo. Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos Pecadores, Auxiliadora dos Cristãos, Protetora dos Pobres, Consoladora dos Tristes, Amparo dos Órfãos e Viúva, Alívio das Almas Penantes, Socorro dos Aflitos, Desterradora das Indigências, das Calamidades dos Inimigos Corporais e Espirituais, Da Morte Cruel, dos Tormentos Eternos, de Todo Bicho e Animal Peçonhentos, Dos Maus Pensamentos, dos Sonhos Pavorosos, das Cenas Terríveis e Visões Espantosas, Do Rigor do Dia do Juízo, das Pragas, dos Incêndios, Desastres, Bruxarias e Maldições, Dos Malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Assassinos, Minha Amada Mãe, eu prostrada agora aos Vossos Pés, Com piedosíssimas Lágrimas, Cheia de Arrependimento, das Minhas Pesadas Culpas, Por Vosso Intermédio, imploro perdão a Deus, infinitamente bom. Rogai ao Vosso Divino Filho Jesus, por nossas Famílias, Para que Ele desterre de nossas vidas, todos estes males, Nos dê perdão de nossos pecados, e nos enriqueça com Sua Divina Graça e Misericórdia. Cobri-nos com o Vosso Manto Maternal, Ó Divina Estrela dos Montes, Desterrai de nós, todos os males e maldições, Afugentai de nós, a peste e os desassossegos. Possamos, por Vosso Intermédio, obter de Deus, A cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, e convosco ser felizes, por toda a eternidade. Amém. Que esta oração de Nossa Senhora do Destirro, Possa desenterrar todas as maldades, Todos os males e desassossegos, Que ela limpe e abra todos os caminhos de Sua vida, Para realizar o milagre que você almejar. Que Nossa Senhora do Destirro, Lhe guarde de todo mal, E te abençoe infinitamente. Amém.